O objetivo Delta está sob o nosso... Tem um instapelido vivo, resta sua localização. Onde está o cadastro? Coberta uns oros do barato de tratamento de tratamento de tratamento da equipar. Vocês estão olhando para a equipa da equipa. Se tira ao outro lado. Vamos. Vamos! E aí, seus patrões, pegue! Atenção! Acabando de tomar comando o objetivo dele. Acabando. O que você está? Aqui os patrões, acima! Eu peguei! Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau.